Bom dia, meu nome é Douglas Marocha Catolino, eu sou médico formado pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná e atualmente residente em clínica médica. O meu artigo, publicado no Internet Nordiorn of Cardiovascular Sciences, foi realizado em parceria com a PUC Paraná e sob a orientação do Dr. José Quinovos, que é cardiologista e coordenador da Escola de Medicina da PUC. Nesse trabalho, do lado Conduta Médica Frente à Parada Cardiorespiratória Antes e Depois, de curso de ressuscitação cardiopulmonar baseado em simulação, nós estudamos a eficácia do curso ACLS em treinar profissionais da área da saúde a lidar com emergências cardiovasculares, bem com a retenção desse conhecimento a longo prazo. Bom, como já é de conhecimento de todos, principalmente dos médicos, o curso ACLS é um curso destinado ao ensino da emergência cardiovascular baseado em simulação. No Brasil, ele está em vigor desde 1996 e, periodicamente, tem a sua estrutura, suas diretrizes revisadas pela American Heart Association. O que nós fizemos para avaliar a eficácia do curso foi aplicar um questionário a médicos que trabalham em regime de plantão e unidades de pronto-socorro na cidade de Curitiba. Nós optamos por unidades de pronto-atendimento, ou seja, locais em que exista urgência e emergência, por acreditar que, nesse ambiente, situações de parada cardiorrespiratória fossem encontradas com mais frequência do que em outros locais de trabalho médico, a exemplo do ambulatório. O questionário, ele continha cinco perguntas, todas elas objetivas, que necessitavam da pessoa que estava sendo avaliada conhecimentos práticos e teóricos sobre a condução de uma ressuscitação cardiopulmonar. Os médicos voluntários responderam ao questionário sempre diante de um pesquisador responsável, sempre nas unidades de pronto-atendimento, de maneira presencial. O número obtido de voluntários, então, deveu-se exclusivamente a médicos que foram voluntários no período de coleta de dados e que estavam dispostos a participar do nosso estudo. Uma vez coletados esses dados, o principal foco da nossa discussão foi o confronto entre o desempenho dos médicos voluntários que já participaram do curso da CLS versus o desempenho daqueles que nunca o tinham feito, que nós chamamos de grupo A e grupo B, respectivamente. No total, 34 médicos participaram do estudo de forma voluntária. Desses, 20 compõem o grupo A, ou seja, já tinham realizado o curso da CLS, e 14 compõem o grupo B, nunca tinham realizado o curso. De uma forma simplificada, já partindo para a análise dos resultados e a discussão, o grupo A obteve uma mediana de acerto maior do grupo B, 4 versus 3. E, além disso, foi observado que o grupo A acertou pelo menos 3 das 5 questões do questionário, enquanto o grupo B demonstrou sempre um desempenho inferior. Dos 20 médicos que compõem o grupo A, apenas 2 deles acertaram menos do que 3 questões, ou seja, 90% da nossa amostra acertou a maior parte do questionário. Em comparação, dos 14 profissionais que compõem o grupo B, 6, que corresponde a aproximadamente 43%, acertaram menos da metade da prova, enquanto somente cerca de 57% do grupo B também fizeram 3 ou mais questões. Nem todos os nossos valores foram estatisticamente validados, ou seja, tiveram um P inferior a 0,05. Entretanto, nós acreditamos que os valores que apareceram apenas como tendência se confirmariam com o aumento do número amostral. O que não foi possível nesse trabalho, visto a dificuldade de obtenção de voluntários que cumprissem os critérios de inclusão, ou seja, médicos plantonistas em unidades de pronto-atendimento em Curitiba, no período de coleta de dados, e que no momento ali da abordagem não tivessem uma situação de urgência ou de emergência que impossibilitasse a resposta do questionário. Outra questão que nós investigamos também foi se o tempo desde a realização do curso CLS até a resolução do questionário poderia afetar o desempenho dos voluntários. Então nós pegamos o grupo A, que foram aqueles que já tinham realizado o curso, e subdividimos em duas partes. Aqueles que já tinham realizado o curso anterior a 2016 e os voluntários que tinham realizado o curso posterior a 2016. Em cada grupo, apenas um indivíduo que participou do curso acertou menos do que três questões. Dessa forma, a gente pode observar que mesmo os médicos que já foram treinados em diretrizes já desatualizadas foram capazes de alcançar desempenho semelhante ao dos profissionais treinados recentemente, ainda sendo melhores do que aquele grupo que nunca foi treinado. Esses foram os valores que foram estatisticamente validados com o P0,04, inclusive. Bom, resumidamente, diante desses dados, tanto da questão da retenção de conhecimento quanto do grupo A que realizou o CLS ter tido de forma global um desempenho maior, a gente pode reconhecer a eficácia do curso CLS em promover um treinamento desses médicos e refletindo assim a aquisição de conhecimento e habilidades desenvolvidas em virtude do nosso treinamento. Obrigado!